Ah, também não ativei o COIL aqui, o Site of Grace, deixa eu ver se... Esse foi seca, também não tinha COIL... Aquele inimigo não voltou... Como é que chamava aquele inimigo que tu disseste, é virgem qualquer coisa, como é que chamava? Abductor Virgin, sim. Como é que é outra vez? Abductor Virgin. Abductor Virgin. Vou marcar aqui. Para lhes matar a melhor forma é quando eles abrem a boca, per se. Sim. Sim. Eu acho que eu apanhei uma daquelas máscaras... Que chicas do... 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 Não, não é? 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 Oh! Nós vamos ter estragão! Uh-huh! Vai esse aqui, meu copo amatado... Aqui está o... La merda... Não tem o Hugo, sabes que ele comprou o Elden Ring ou nem preço? O Hugo não, não comprou. Eu falei com ele, ele... Ele disse que era capaz de jogar, mas não... Agora ele vai estar a jogar o Cyberpunk também. Ahn... Não, o Hugo normalmente nos jogos tipo... Ele normalmente espera um bocado... Vai baixar o preço... E etc... Para ele... Não, 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 não... Não, 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 não... Ai! Merda! O... Téu... Toca mal direto para o adversário... Cante... Antônio... Desarmado no lance... Foi esperto! Se antecipou bem e cortou! Mais um dragão morto Neymar com liberdade aberto Jogando pela ponta Do jeito que ele gosta Bola da defesa O ataque fica pelo caminho Mbappé Disputa no corpo Tá bem silêncio What the fuck What the fuck Concentração massa Assim, quando alguém perder Vale doer Aqui, Freixo O foqueiro do bairro Tá quebrou Vai jogar aqui Fifa Grófice, pató Vamos jogar PX Grófice, pató Vai, mãe Hum? Vamos jogar PX Corna boa Tu pode jogar PX aí mesmo Dá PX a pouco tempo Oh, seu substrado GG, bro Rolaçooo Mara Vila Tô que voltar a jogar o Black Ainda não fechei Oh shit Vai trocar daqui a pq O Black Obrigado.